quem tava lá quem tava lá então rapaziada esse vídeo é que você vai ver agora no canal de skate é um zule que a gente deu no futebol é que é mais de novo rolê que a gente foi lá na rede noze lá pegar a cotinha qualquer outra do qual mais que era o outro rolê e o pai do alemar só os takes só de passagem então é isso rapaziada estava esperando para soltar um vídeo mas sempre vai ficar e ninguém vai soltar então o que a gente fez a gente vai unir todos os vídeos e soltar pra vocês espero que vocês curta essa vivencinha se você gostou desse formato de vídeo tipo nós só zoando tal e quer mais vídeo comenta aí eu quero mais vídeos soroco garganta de pão de açúcar cueca bochecha gorda não é sério mano esse vídeo aí tipo vocês curtiu o formato a gente vai fazer mais isso ali era só do rolê porque a gente dá rolê pra caralho e às vezes não tem skate mas pode ter um vídeo só de rolar pra vocês não é isso rapaziada fica com o vídeo espero que você escuta compartilha se inscreve no canal que não é inscrito e vamos que vamos nós falou tchau o olá galerinha tudo bom então rapaziada a gente coloquei na rede nose para pegar os a cotinha dos atletas do corre a lá quem chega lá vamos lá no chão vamos lá já pode fazer um tempo de lá morou cajudei lá o que é isso aí o 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 ó ó a em E mano, chegou aí os bootzinhos, eu vou mostrar uma curva aí, chegou os Team Edition, os bootzinhos é muito louco pra andar com a muricinha baixinho, pai gosta de andar com esses bootzinhos Esse aqui, outro né, tipo desenho animado, e esse, esse aqui também que eu acho da hora essa cor azulzinha, os dois trechos também Tem vários, tem vários quiseres, olha esse vermelhinho aqui louco, esse aqui é doruco hein, deixa eu ver, mostrar tudo isso aqui, azulzinho, azulzinho bebê, azul baby, e outra é qual cor, deixa eu ver, o perfeitinho também né, bocadinho, da hora Então é isso, vou pegar uma patinha aí, fortalecendo os bootzinhos, valeu Regnose, agora vamos olhar de skate né, parte boa E meu, tem esses modelinhos aqui do Fábio Castilho também, atleta pro aí da Regnose, estenão pesado, chegou esse daqui que é as cores novas também Pesado esse caramelinho hein, caramelo né, caramelo né, caramelinho, eu também curto esse boot, também tô usando aqui ó, azulzinho meu não tem aqui hein, pesado Pesado, pesado, esses bootzinhos aqui também é mais pro skate, tá ligado, esse Fábio Castilho e esse Team Edition aqui são os tênis mais pesados mesmo pro skate Que é mais resistente e tal, bastante confortável, leve, e é isso Episódio 1 – S smoked sound Mike trempa aqui, pega skate, tem que rodeado e vai dar um pêlo na empresa, ninguém me fala nada O que é que eu vou fazer isso lá em casa? Tô trampando, não tive lugar nem pra guardar os skates, os caras reclamaram Não tive lugar nem pra guardar os skates, os caras reclamaram, por favor Não tive lugar nem pra guardar os skates, eu tive que guardar no armário, hein? Vai pegar o skate, hein? Olha lá Olha lá Hehehe Oh, vai! Olha o Oruko Com meus novos, meus novos pisantes Oruko com os boots vermelhos Vermelho sangue Mano, começou a chover, o menãozinho lá ficou mó liso A gente vai ver se cola aí outro dia filmar, mais manobra Ou se dança assim mesmo, acho que vira colar um outro dia, né? Esse pano vai enrolar um pouco pra soltar esse vídeo que a gente vai colar outro dia pra ver se rende mais, mano O picozinho ali é da hora Demorou? O que? Não vai, não vai, não vai, tem uma pedrona ali, mano Vai pro canal ataria Pegou, já era, chegamos Ih, caralho E aí Qual que é a chuteira que é? Cara, eu já fiz a intro, já Você é um cara preocupado com o canal, hein? Já fez a Oruko Outro skate, porque caso tenha um mini-ring Caso tenha um manual Eu acho meio difícil Os caras tiram foto e nem sabem quem é Ele vê o que o primeiro tira O moleque falou, o que é esse moleque? Estamos aqui nos bastidores aqui, tipo empresário dos times, fala aí Qual que vai ser a escalação? Cara, eu não faço a menina ideia É A Bíblia! Vim Boné, vai jogar de Boné? Você quer ficar ali? Não, não. Vamos destravando o Camalote aqui. Ah, tudo certinho. Será que é aqui mesmo? Ah, deve ser. Chuvinha massa pra dar uma lavadinha na alma, hein? E esses churras aí rolando? Aí sim, hein, viado? Mas é uma pergunta, nós é amigo de quem hoje? Nós é amigo do Tietchan, né? Ah, ele tá, mano, eu sou amigo de quem? Tem que te olhar aqui, ó. Nem tem, nem tem. Você, deixa eu abrir aqui no meu vídeo. Não é meu não, Lu? Deixa eu abrir. Fala, rapaziada, aqui tá aqui. Os cabelos vão aparecer e ele não faz nada. Animação, animação, animação. Nem eu sei que tá de ressaca, tá tão desanimado igual eu. Não, tá bom. Maniquin challenge. Maniquin challenge. Depois do PT, né, gente? Ah, como eu estou. Tá com maniquin challenge. Maniquin challenge. Eu tô em modo avião aí. E a lombada que brotou na marginal ontem. Vamos. Falando da mão lombada aí. Tava dirigindo na marginal. Bandeirantes, brotou a lombada. Do nada. 120. A lombada apareceu. Tava 120. Esse aqui, louco, do meu lado, dormindo. Pum, carregaçou na lombada. Pulou. Ele acordou, virou pro lado. Falou aí. Tô perdendo a linha. Vou te dar um pau. E voltou a dormir. Voltou a dormir. Tomei apavoro. Apavoro por nada, mano. Louco. Eu dou uma fala. Eu dou uma fala. Eu dou uma fala. Eu dou uma fala. Eu pedi um lanche e veio 30, mano. Ontem. Entendi nada. Você pediu um e veio 30? Veio 30. Mas você pediu 30. Fiquei intrigado. Não. Não foi? Foi, mano. Fiquei intrigado. Porque eu comecei a entregar papelzinho, louco. Tregar aqueles papelzinhos de bônus. Quando eu veio, eu vi um bolão. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui, mano? Vou te dar um pau aí. Fica melhor não. Aqui pega a cara dele, né? Mas eu não passei na lombada 120. Pra você me dar um pau. Mano, ele tá aqui na guarda aqui pra ver se vai jogar. E aí, vai jogar? Parece que você tá assistindo, né? Louroco. Louroco é só assistindo. Porque a habilidade dele é extrema. Aqui é só amador, só. Aqui é só? A habilidade dele é muito... É, mano. É muito, é muito perto. É muito louca. Aí, baile do... Você é doido, hein? Baile do poderoso, papai. Você é doido, hein? Eu queria um desse preto. Eu peguei o branco. Não repararam, mas tá rolando um futebol ali. Mano, você é tipo, ó... Eu sou a Xuxa, caralho. Os moleque... Eu sou a Xuxa. Eu sou a Xuxa. Eu sou a Xuxa. Que engraçado. Esse moleque aí não olha lá. Olha lá. Olha lá. Marca passinho já pitou. Ó, acabou. Agora... Agora é os unhas. Agora é os unhas. Olha aí. Olha o Tully lançando a chuteirinha. Pra não escorregar na grama, moleque. Só... Não, é só por causa... Só pra sujar. Pra sujar um pouquinho. É assim que você colocou pra 30 pila? É... Na real, ano passado foi assim. Tipo, os caras me convidou. Aí... Não tinha chuteiro. Eu pedi pouco de baú, mas não tinha. Aí, antes de ir pra sujar o Carrefour, mano. R$29,90. Nossa, estoura. Estoura, ó. E como que foi? Foi da hora o jogo? Tá bom, mano. Estou em campo ali e mandei uma atração. Sua muita camisa. Sua muita camisa. É, mano. Tá meio suado, pá. Vou suar. Vou correr até ali agora. Fazer um aquecimento só. Já é. Chama legal. Nossa, tava aí. Corre, viado. Onde só, Duro? Aqui, no meio. No meio, no meio. No meio, caralho. No meio. Aonde, caralho? É no meio, aqui. Porra aí, aqui, caralho. O Túlio. Nossa, que só bom pelo Túlio. Mano, o Nair tá aqui. Não sabe onde o cara tá. O Túlio tá comendo que nem um louco. Mano, vamos no estacionamento. Vamos no estacionamento lá. Caralho, meu pé tá todo encharcado, viado. Que que tá caindo? Nossa, que bom, alguém me gravou. Olha, um tutorial aqui, ó. Olha o tutorial que não existe. Aconteceu, Vicão. Saiu umas... Coloca uma fita 3M aqui, ó. Se tiver algum funileiro aí na fita, assistindo esse vídeo. Dá um salve no Vicão aqui, ó. Mano, orçamento. Como que chama aquele do Luciano Huck? Como chama do Luciano Huck lá? Lá tá velho. Lá tá velho aí, ó. Lá tá velho é a tua bunda, mano. Vai que o cara... Não, mas é pra reformar, caralho. Não, 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 não. Então não é. Qual o programa aqui, então? Programa funileiro. Algum funileiro faz os outros tutorial no YouTube. A gente vai colar lá em Sampa, na festa do Ademar, no baile do Ademar. E o Luan já veio preparado como que ele veio. Vou mostrar pra você. Trouxe sua garrafa de água. Olha o Billy Brau. Sente o look. Trouxe sua garrafa de água. Seu blim blim. Foi só um grão de cristal. É que vocês não tá vendo a calça dele, mas o bagulho brilha, mano. Elas gostam assim. Qual que são as suas expectativas? A expectativa de hoje é se divertir com os meus amigos aí. Vamos subir ali, vamos subir ali. E as garotas daquele jeito. Quem vê pensa que ele pega a mina. Você consegue andar com essa calça? Trava a coxa dele. Vai correr, olha. Nossa, o bagulho brilha. Dá pra ele trampar na pista. Fica assim, olha. Ai, 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 ai. Nossa, vê se é jaco, vê se é jaco. Vê se é jaco. Aí, rapaziada. Ó, ó. Dá o papo. Estamos aqui assistindo a vídeo partezinha do... Tá pra sair. Oroquinha do cueca e o vidinho que a gente tá projetando aí. Tem um vicão também, pá. Isso, né? Só um teaserzinho. Só pra mostrar só um pouquinho, só. Ó, ligazinha. Só essa, só. Pimba. Pimba. E o mandou o Oroquinha também, vai. O mandou o Oroquinha pra vocês verem como é que tá pesado. É gente, né? É. É BH. Oroquinha é o Daniel Song de Chocolate, mano. Não é? É o Daniel Song de Chocolate, o Oroquinha. Esse aqui é o Daniel Song de Chocolate, ó. Olha lá, ó. Agora, chega. A gente vai terminar esse vídeo e vai soltar pra vocês aí no canal, mano. Olha o Benny Brown. Benny Brown. Até empurrar. Ai, ai, ai. Benny, embrasando aqui. Estamos colando lá pelo baile. Olha como o Benny vai. Esse é os meninos. As meninas gostam. Pinky, pinky, bull correndo atrás de si. Ai, 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 ai. Ixi, mano. Tá filmado, hein? É a música, Bianca. Você gravou isso ou não? Tá registrado, hein? É a música. O Benny deu um gritinho suspeito, hein, velho. Nossa, eu dei uma bota naquelas da vida. Vamos lá. Tudo mudou, mas aqui... Tô mostrando o carro de trás ali, ó. Vamos lá. Hoje sai-me aas-ati. Sei que já foi um nenê. Andei de skate também. Música Música